Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa noite. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Abençoa-nos com a Tua presença. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua cura, com a Tua palavra. Fala aos corações que estão aqui. O Senhor, mais do que ninguém, conhece a necessidade de cada um. Então, que o Senhor possa, através do que for falado essa noite, possa ir curando, abrindo os olhos e mudando a vida de cada um. Em nome de Jesus, eu te peço e já te agradeço. Amém. Bom, a semana passada, nós falamos sobre a questão do perdão. E quem estava aqui viu que foi muito legal o que aconteceu. O Senhor trabalhou mesmo. E hoje nós vamos falar sobre o poder da gratidão. E para começar, eu quero ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Bom, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Em tudo dai graças. É um versículo muito conhecido, né? Ele está ensinando a gente a agradecer por tudo. Então, quando fala em tudo dai graças, isso inclui coisas ruins, coisas boas, é tudo. É difícil, né? Mas é o que ele está ensinando e nós vamos ver a importância disso no dia a dia hoje. Primeiro eu queria falar com relação às expectativas que nós criamos da vida. Nós criamos expectativas das coisas, sim ou não? É, a gente sonha, a gente cria planos, traça algumas linhas das coisas que a gente quer. Isso é excelente. Por quê? Porque isso nos motiva a viver. Uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não quer alcançar nada, é uma pessoa que não vai ter prazer na vida, que não vai ter motivo para viver. Então, nós temos sim que ter sonhos, ter planos, ter metas, com equilíbrio, com sobriedade, porque isso nos move para frente. Porque se de repente você fala, o que você quer da vida? Ah, não quero nada. Ah, você não quer conquistar nada, não. Você não quer ir para nenhum lugar, não. Você não quer crescer em nada, não. Que vida é essa? Se você está assim, tem algum problema dentro de você, alguma coisa que precisa ser resolvida. Porque é natural que nós tenhamos planos, que tenhamos sonhos, e não importa a idade. Ah, não, mas isso é para o mais jovem. Não, se você está vivo, é porque ainda tem coisa para você fazer. Faça as coisas. Você percebe que muitas pessoas, principalmente homens, quando se aposentam cedo, se não continua em alguma atividade, a pessoa começa a entrar em depressão, começa a ter vários problemas, inclusive problemas físicos. Por quê? Porque é como se o cérebro falasse assim, eu não tenho mais o que fazer, acabou minha vida. Então, precisa ter plano. Sempre vai planejando, vai trabalhando, vai criando as suas coisas. Mas, é claro, para quem tem Deus no coração, sabe que a nossa esperança não é só nessa terra. Nós estamos aqui e nós temos que viver. E se nós estamos aqui e temos que viver, vamos fazer o melhor que a gente pode para viver da melhor maneira possível. Só que, quando uma expectativa nossa não é alcançada, o que acontece? Frustração. E aí, que entra um problema. Se a gente se apoia demais naquilo que a gente quer, assim, não, é isso aqui que vai determinar a minha felicidade. Se acontecer isso aqui, aí sim, eu vou ser feliz. Não, se acontecer aquilo ali, aí eu vou conseguir fazer tal coisa. E aí não acontece. E aí, frustração. Aí já cai para o outro lado, que acaba gerando mais problema. Depois nós vamos falar sobre isso aí. Então, a gente não pode colocar a nossa expectativa de felicidade, de realização, em coisas que a gente alcança. Porque se você não alcança, aí você vive uma vida de frustração. Então, você tem que ter os seus sonhos, tem que atingir as coisas, mas a sua expectativa de felicidade não pode estar naquilo ali. Tem gente que é assim. Ah, quando eu conseguir um casamento, eu vou ser feliz. Quando eu comprar um carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa, eu vou ser feliz. Aí você casa e percebe que o casamento não traz felicidade. Isso não significa que o casamento é ruim. Pelo contrário, o casamento é muito bom. Mas se você é uma pessoa infeliz e incompleta, você vai levar infelicidade para o seu casamento. Então, você precisa já ser feliz, já ser completo. Aí, com outra pessoa, vocês conseguem completar e ter uma relação muito melhor. Ah, quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Aí você compra o carro. Eu lembro, a primeira vez que eu peguei um carro bom mesmo. Hoje, graças a Deus em tudo, aí graças, né? Eu estou com um carro bem velhinho. Por algumas coisas erradas que eu fiz na vida. Não de crime, nada disso. Mas fiz alguns investimentos errados e perdi o carro que eu tinha. E aí, tive que pegar um carrinho velhinho. Mas, glória a Deus, o carrinho não quebra. Mas a primeira vez que eu tive um carro novinho. Era um novinho carro, assim. E eu entrei no carro e falei, meu Deus, não acredito que eu entrei esse carro aqui. Era um carrinho que tinha 16 mil quilômetros. Só que durou uma semana esse encanto. Depois que eu entrava, era só mais um carro. É assim ou não é? Então, a gente não pode colocar nosso expectativo, nosso coração nessas coisas. Porque quando vem, você vê que não é aquilo. Uma casa. É bom ter uma casinha, não é? Claro, todo mundo quer ter uma casinha, quer ter um cantinho. Mas, depois que você compra a sua, você percebe que aquilo ali não era o que ia te trazer a felicidade. Então, o problema de você depositar a sua esperança na realização do seu objetivo. É que, no final, você vai perceber que ele não te traz alegria. E aí, você frustra. Então, assim, eu estou indo, estou construindo, vou fazer, mas meu coração não está nisso aqui. Porque eu sei que isso não traz a felicidade. Nós vamos chegar mais na frente, vocês vão entender por que isso aí. Quando se fala de gratidão, hoje em dia, virou um jargão. Virou uma coisa comum. Sim ou não? Antigamente, era normal. As pessoas falavam, obrigado. Obrigado, obrigado. Aí, por que pararam de falar obrigado? Porque quando você diz obrigado, é como se você estivesse dizendo para a pessoa assim, agora eu estou obrigado a te devolver o favor. Por isso que a pessoa fala assim, por nada. Te deu isso aqui, ah, obrigado. Ah, obrigado, ou seja, estou agora obrigado a te devolver isso aqui. Aí a pessoa fala, não, por nada. E aí, mudaram. Gratidão. Mas aí, virou uma coisa qualquer. Ah, gratidão, gratidão, gratidão. Mas, na verdade, a gratidão é uma coisa muito mais profunda. Existem estudos já recentes de neurociência que mostram o poder da gratidão no nosso corpo, na nossa saúde física e mental. Quando a gente reconhece algo bom na nossa vida, o nosso cérebro produz elementos positivos e faz a gente se sentir feliz, se sentir melhor. Tem uma substância que é chamada dopamina. É a substância, uma das substâncias da gratidão. Por exemplo, quando você toma um sorvete, está aquele calorão, e aí você toma um sorvete, você não sente bem? É essa substância que foi liberada. Na verdade, é uma substância que está relacionada a prazer, a coisas boas. Ela é um neurotransmissor. Vocês sabem que o nosso cérebro trabalha com conexões neurais. São vários milhões e milhões de neurônios que não se encostam, eles são separados um do outro. E ele se comunica por pulsos elétricos, que são chamados sinapses. E existem os neurotransmissores, que são esses elementos químicos que fazem a conexão entre um neurônio e o outro. Um exemplo. Eu tenho meu celular aqui, e a Beatriz tem o celular dela. Então vamos supor que esse celular é um neurônio, e a da Beatriz é um outro neurônio. E aí eu tenho um aplicativo que manda mensagem. Qual é? WhatsApp. WhatsApp é o que vai fazer a conexão entre o meu telefone e o dela. Então os neurotransmissores são isso aí. É como se fosse esse responsável por fazer a conexão e mandar a mensagem. Então a dopamina é um desses. Que faz você se sentir bem. Um outro neurotransmissor, que também é produzido com a gratidão, é a ocitocina. A ocitocina, eu vou ler aqui porque é bastante coisa, tá? Ela é estimulada pelas vias cerebrais, e tem a função de despertar a ação do afeto, diminuir a ansiedade, reduzir o medo e o pânico, e traz bem-estar. E ela também é responsável por melhorar o nosso humor e interações sociais. Olha que importante esse neurotransmissor. Então, a dopamina e a ocitocina. Por exemplo, quando você está entre pessoas que você gosta, que você está conversando, está feliz, esses hormônios, esses neurotransmissores estão sendo liberados. Por isso que você se sente daquela maneira. Quando você come a comida que gosta muito. Então, quando esses elementos químicos estão em equilíbrio, estão sendo produzidos pelo nosso cérebro, a gente se sente muito bem e melhor até a nossa saúde. Vocês viram aqui, né? Que Paulo ensinou que nós devemos dar graças por tudo. Ou seja, ser grato por tudo. Eu acho sensacional isso aí. Porque esse livro foi escrito quase dois mil anos atrás. E ele já está ensinando que a gratidão é importante. E eu acho mais incrível o que ele fala. Em tudo dá graças porque essa é a vontade de Deus. Na semana passada, quem esteve aqui, quando nós falamos do perdão, eu fiz esse paralelo. Tudo que Deus dá para nós praticarmos, que é para a vontade dele, que libera coisas espirituais, também traz benefícios para o nosso corpo. Então, eu falei do perdão, o jejum, a gente já sabe hoje, que faz muito bem para o corpo se você fizer direito. E a gratidão é outro deles. Deus se agrada e aquilo faz bem para você. Bom, então eu falei sobre essa parte, foi a parte de neurociência da gratidão, a parte do nosso cérebro. É claro, foi bem basiquinho para a gente entender que é suficiente para o dia a dia. Agora, outra coisa importante são os pensamentos de gratidão. Vamos ler Lamentações? Capítulo 3, versículo 20 e 21. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O livro de Lamentações é quando o povo de Israel estava um caos, estava passando por uma dificuldade muito grande, por isso que o nome do livro é Lamentações, porque ele está se lamentando. E aí ele fala o seguinte, que ele fica lembrando daquilo, daquelas coisas ruins, e o que acontece com a alma dele? A alma dele se abate. Então, eu estou falando aqui, pensamentos de gratidão. Quem já passou por coisa ruim na vida, levanta a mão. Olha, você só foi coisa boa. Que bênção. Cansou de levantar a mão, né? Se você se lembra das coisas ruins que aconteceram na sua vida, como que você se sente? É o que ele está falando aqui, ó. Minha alma continuamente, se você for ler o 19, põe 19, Estevam, por favor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Olha que coisa, como que ele está? Estou morrendo, fui envenenado. Eu fico lembrando das coisas, fica batido. Vocês sabiam que sentimentos e pensamentos ruins envenenam você? E não é, vamos dizer assim, não estou falando uma coisa bonitinha ou algo espiritual. É verdade. Você pode perceber que pessoas que alimentam muitos pensamentos negativos, elas adoecem. Pessoas que só reclamam, que olham para o lado negativo da vida sempre, que ficam relembrando. Nós falamos sobre isso da semana passada, ressentimento. O que é ressentimento? É ressentir. É sentir de novo. Então, você fica lembrando do que te fizeram, lembrando o que você fez, lembrando as coisas que você fez, você ressente. Sente outra vez. E aquilo te adoece. Aí começa a sentir um monte de coisa ruim, o corpo começa a sentir dor, dor de cabeça, dor nas costas. Aí começam as coisas, não sei porquê, vou no médico, não entendo, não encontro nada. Essas coisas que estão acumulando. Mas aí, ele traz o segredo no versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se você tem o hábito de olhar para as coisas sempre por um lado negativo, com uma lente negativa, como você se sente? Mal. Se você se olha, olha de uma maneira positiva, como que você vai se sentir? Então, a mesma situação, se você olha de maneira diferente, tudo vai mudar. A nossa mente filtra as coisas. Vamos supor que você tem um óculos, e esse óculos é o responsável por interpretar as coisas que a cor que você vê e mandar a informação lá para o seu cérebro. Então, vamos supor que a lente é verde. Que cor você vai enxergar as coisas? Verde. Não importa o que aconteça, porque a lente é verde. Tudo vai estar esverdeado. Uma vez, eu comprei um... Sabe aqueles óculos que você põe o imã, assim? E aí, você troca de lente? Então, tinha uma lente lá para dirigir à noite. Não sei se vocês já usaram aquilo. A lente é amarela. É horrível. Eu falei, vamos ver como que dirige à noite com esse negócio aqui. É horrível. Tudo amarelo. Pode ser uma coisa vermelha, pode ser uma coisa cor de rosa, não importa. Ela vai amarelar. Então, qual é a lente que você enxerga o mundo? Porque não importa o que seja lá fora. Se você está usando essa lente, e o que você vai enxergar é isso aí. Na verdade, você vai enxergar o que está dentro de você. Então, qual que é o segredo? Trocar a lente. Se você troca de lente, tudo muda. Se você muda a maneira de interpretar, tudo vai mudar. E aí que está. Qual é a história que você conta da sua história? Como você enxerga a sua vida? Como você enxerga a si mesmo? Durante muito tempo, eu contei a minha história de uma maneira que me fazia mal. Então, eu lembrava de tudo o que tinha acontecido, tudo o que tinha feito, todas as coisas que fizeram comigo, todas as besteiras que eu fiz na vida. E aí, eu ficava lembrando, eu falava, puxa vida, me judiaram. A vida não foi boa comigo. Ah, eu sou um não valho nada. Ah, eu não vou conseguir fazer nada na vida. Olha que triste, é melhor você abrir uma cova e se enterrar. Mas, eu já fiz esse exercício algumas vezes com você aqui, com vocês aqui, mas eu quero fazer de novo para vocês, isso é bom fixar. Que história você conta da sua história? Quando alguém pergunta para você sobre você, como foi sua vida, como você conta? E como você enxerga isso aí? Por exemplo, eu tive momentos muito ruins na minha vida, passei por momentos difíceis, usei droga há muito tempo, já fui para clínica de recuperação, já tive um monte de problemas, já me envolvi com um monte de coisa errada. Deus me libertou. Eu não tenho orgulho do meu passado, mas eu não tenho vergonha. Por quê? Porque ele fez de mim quem eu sou. eu só aprendi as coisas que eu aprendi, eu cresci do jeito que eu cresci, eu mudei do jeito que eu mudei por causa das coisas que aconteceu. Então, eu tenho que ser grato por isso, porque essas coisas me ensinaram. Então, eu podia olhar com vergonha, certo? Ou eu podia olhar e me orgulhar, não, porque tem gente que conta o passado horrível com orgulho, aí também não se arrependeu. Aí é outro problema, porque se você não arrepende, não muda. é com sobriedade. Por exemplo, meu pai, minha mãe se separaram, eu tinha três anos de idade. Eu lembro que eu entrava na escola e aí eu era o único da sala que não tinha o pai e a mãe dentro de casa. Como criança, eu não entendi isso, né? Eu não entendia, eu fui entender depois. Durante muito tempo, eu achei que os meus problemas eram porque meu pai foi distante. mas nada, o problema foi porque eu não sabia interpretar aquele negócio direito. É claro que causou problemas? Sim. Mas eu posso mudar o que aconteceu comigo? Posso? Claro que não, como que eu mudo o que aconteceu? Mas eu sei porque você falou assim, porque eu posso mudar a maneira como eu me enxergo. Eu não posso mudar o que aconteceu, você pode? Não adianta você ficar reclamando? Vai mudar o passado? Mas se você mudar a maneira como enxerga e como lida com isso, sua vida muda. Então, um dia Deus me mostrou, quando eu estava falando para Deus isso aí, né? E trabalhando nessas questões, aí Deus mostrou quantos pais ele colocou na minha vida. Quantas pessoas que ele colocou no meu caminho, que me ajudaram, que estavam ali do meu lado, que me orientaram, que cuidaram de mim. quando eu entendi isso, eu passei a ser grato. E aí mudou. Então, as coisas que eu tinha com relação ao meu pai, tudo foi embora. Hoje eu me dou muito bem com ele. Quando se fala essa questão de paternidade, também a gente tem que tomar um cuidado, porque a gente tende a transferir para Deus o relacionamento que a gente teve com o nosso pai. Porque o nosso pai, nossos pais em geral, são a representação de Deus na nossa vida. Então, a maneira como eles lidaram conosco, inconscientemente, a gente acha que é o que Deus vai fazer conosco. Então, a gente precisa resolver muitas vezes a questão da paternidade para que a gente possa realmente entender o pai que Deus é para nós. não sei, isso aí nem estava no script. Mas é importante entender isso aí para mudar nossa vida, né? Então, olha lá para o seu passado. Você foi um coitado? Você foi uma pessoa que não teve oportunidade? Você foi uma pessoa que fez um monte de besteira? Você foi uma pessoa que não conseguiu chegar em lugar nenhum? Você foi uma pessoa que fizeram um monte de mal contra você? Ou, você foi a pessoa que mesmo com toda a dificuldade que teve, que mesmo com todas as pancadas que você tomou, que mesmo com todas as rasteiras, mesmo com todos os tombos que você levou, você levantou de novo, seguiu em frente, ainda está lutando, qual das duas você é? Se você decide ser a primeira versão, você nunca sai do lugar e você sempre vai se sentir mal. Agora, se você consegue enxergar que mesmo com todas as dificuldades, você seguiu em frente, olha onde você está hoje. Aqui na igreja, ouvindo uma coisa que vai ajudar a resolver seus problemas, vai te levar para frente, vai te tornar uma pessoa melhor, isso faz de você um vencedor. É ou não é? Então, aprenda a enxergar diferente a sua vida, troca o óculos, porque isso muda tudo. A Bíblia fala o seguinte, que o diabo vem para quê? Pensamentos de derrota vêm de quem? Pensamentos de perda vêm de quem? De falta de esperança vêm de quem? Agora, eu quero te dizer uma coisa, eu até me emociono para falar isso, porque eu aprendo uma grande lição com Satanás. assustei vocês agora, é forte o que eu vou falar, eu me emociono. Sabe por quê? Porque ele não tem, ele sabe que para ele não tem chance nenhuma, ele sabe que não tem futuro para ele, não importa o que ele faça, a situação dele não vai resolver, mas ainda assim ele não desiste e segue em frente no que ele se propõe a fazer. Agora, para nós que estamos vivos, que somos filhos de Deus, que tem chance, a gente desiste todo dia. E sabe qual que é o trabalho do diabo? Fazer você desistir, porque ele não pode, ele não pode mudar o futuro dele, mas o seu ele pode mudar. então ele quer fazer você desistir sempre. E quando você olha para a sua vida dessa maneira, você está dando ouvido para ele e ele está destruindo você. Não acredite que você tem que sofrer, não acredite nisso, ninguém tem que sofrer. A Bíblia fala que os sofrimentos fazem parte da vida, mas a maneira como você lida com isso vai determinar se você sofre ou não. Jesus estava sofrendo na cruz? Sim ou não? Depende. Eu acho que ele não sofreu na cruz. Ele foi voluntariamente, ele se entregou àquilo. Isso não significa que ele não passou por dor, por tudo aquilo. Tem muita gente quando vê lá o Getsemane que fala Senhor, se possível passe de mim esse cálice, acha que Jesus estava falando da cruz. Mas não era da cruz que estava falando, porque pouco tempo antes fala que ele já tinha determinado ir para Jerusalém e ele sempre estava falando que ele precisava ser crucificado e morrer. Mas o que aconteceu na cruz? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento dele, a dor dele ali foi Deus ter se afastado dele. não era a cruz, era isso que ele estava pedindo para Deus. Senhor, não se afaste de mim não, estou indo para lá, mas se sua presença estiver comigo, eu vou passar tranquilo. Aí Deus falou, não vai dar, porque todo pecado da humanidade vai estar lá. Eu creio, a Bíblia não diz isso claramente, mas eu creio que era isso aí, porque ele já estava indo para lá, ele sabia que isso que ele tinha que fazer. as tribulações fazem parte da vida, aí você vai escolher se você sofre ou não. Paulo e Silas na prisão, já ouviram essa história? Atos 16, eu vou ler a partir do 23, e depois de lidarem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ou seja, eles tinham apanhado para caramba, eles deviam estar tudo sangrando, tudo arrebentado mesmo, os caras não batiam de brincadeira, era para arrebentar mesmo. Versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam, reclamavam, era aí, está escrito isso aí? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha a diferença, eles estavam fazendo alguma coisa errada quando foram presos? Não, eles estavam cumprindo a missão deles. Apanharam para caramba e foram presos. Chega lá, eu acho que se fosse eu, eu falava Senhor, por favor, né? Foi para isso aqui que o Senhor me mandou dar um jeitinho, pelo menos alivie essa dor. Eu não é. O que que eles fizeram? Cantavam louvores. Estou agradecendo o Senhor, muito obrigado por isso aqui. Glória a Deus que eu estou aqui dentro. Sabe qual foi o resultado disso? Um milagre. Eles foram soltos e todos os outros. Então, percebe, a situação era uma situação de sofrimento? Sim. Mas eles escolheram sofrer? Não. Essa é a diferença do negócio. Se você sabe que você vai passar por situações de sofrimento inevitavelmente, e se você também sabe que a maneira como você enxerga, como você interpreta, pode mudar totalmente sua vida, seus resultados, o que que você vai fazer? O que que você vai escolher? Isso aqui é neurociência. É incrível isso. Eu estou lendo na Bíblia, mas isso aqui é do nosso cérebro. A ciência descobriu isso aqui já. Uma mesma situação interpretada de maneira diferente, muda completamente o que vai ser produzido dentro de você. Então, se você muda o foco, muda a maneira de interpretar, tudo vai mudar. Em Romanos 8, versículo 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mais os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mais o do espírito para a vida e paz. Esse pender para a carne, quando a gente lê desse jeito, dá a entender que eu estou fazendo as coisas da carne, não é isso. A palavra grega é a mente colocada nas coisas da carne. É isso que ele está dizendo. Quando você coloca sua mente nas coisas da carne, qual que é o resultado? Morte. Agora, se você coloca sua mente nas coisas do espírito, qual que é o resultado? Vida e paz. Paulo também nos ensina que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, Deus quer que você seja feliz. Como que você vai fazer para se conectar com isso? Mudando a sua mente, a maneira como você enxerga as coisas. Se você enxerga como problema, você se sente mal. Se você enxerga como desafio, te motiva. Ai, mas um problema, quem quer resolver problema? Pelo amor de Deus, ninguém quer resolver problema, a gente cresce resolvendo problema, na escola se aprende a resolver problema, prova resolver problema, aí você cresce, esses dias aconteceu uma coisa engraçada, meu filho estava assistindo um negócio, e aí ele comentou uma coisa assim, eu falei, peraí, onde você assistiu isso aí? Aí fui lá ver o que que era, falei, não, isso aí não vai assistir, mas por que? Aí eu expliquei, filho, o cérebro está absorvendo isso aí, isso vai mudar seu comportamento lá na frente, papai passou por mais coisa na vida, eu sei que vai te, confia no papai, aí ele falou uma coisa engraçada, falou assim, papai, ele fez oito anos, o aniversário dele, fazendo oito anos, papai, mas eu já passei por muita coisa na vida, eu segurei para não rir, ele falou, olha quantas vezes eu já ralei o joelho, eu já até caí e ralei o nariz uma vez, é, já tem bastante experiência, né? Mas é verdade, são as experiências dele, né? Ou não é? Por que que eu falei isso mesmo? Fiquei perdi agora. É, a mente posta na carne, ah, resolver problema, a gente passa a vida resolvendo problema, é isso aí, aí eu lembrei que ele falou que já passou por muita coisa, desde pequeno a gente é ensinado isso aí, não é? Um carro estava na rua, velocidade e tal, e vai chegar em tal, né? Se você calcular a velocidade versus a distância que ele está percorrendo, coisa chata, mas a gente tem que fazer isso na escola, a gente passa a vida, você é contratado no serviço para quê? Resolver problema, qualquer, olha, qualquer coisa na sua vida vai te trazer problema, você quer ter um bichinho de estimação? Vai te dar problema, você quer filho? Vai dar, tudo vai te dar trabalho, aí você vai, então eu não vou fazer nada, você vai ter mais problema ainda, então é inevitável, agora, se você encara como desafio, muda tudo, opa, mais um desafio, vou passar isso aqui e eu vou crescer com isso aqui, eu vou aprender esse negócio aqui, eu vou passar e isso vai me tornar mais forte, mais experiente e eu vou chegar lá, olha a diferença, as meninas fazem academia, tá doido, por quê? Fica sofrendo aquilo lá, tem gente que gosta, não é? É um desafio, não, vou pegar mais cinco quilos agora, não é assim? Fiz, 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 ficou leve, agora vou pegar mais, agora é dez, agora é cem, te motiva, agora, uma coisa que vai te ajudar no dia a dia, é comemorar as pequenas vitórias, quando a gente olha para a nossa vida, você fala assim, meu, quantas coisas eu tenho para resolver, eu não lembro, geralmente eu atendo, é uma irmã que eu atendi recentemente, ela falou assim, eu tenho que resolver isso, 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 qual que é o resultado? Não faz nada, você olha para todas as coisas que você tem que fazer, você não vai fazer nada, é, sabe qual é o segredo? É um segredo de brigar na rua, você vem dez caras para te bater, você vai apanhar, mire em um e vai nele e faz o máximo que você puder para arrebentar ele, talvez outro fique com medo de sair correndo, não estou ensinando violência, é um exemplo de você lidar com os problemas, você tem um monte de problema na vida, você não vai conseguir bater em todos, mire em um e resolve ele, e olha, eu vou te dar a dica, vai no mais difícil, sabe por quê? A nossa tendência é resolver os mais fáceis, porque isso dá a impressão de que você está avançando, só que os mais difíceis estão ficando, e você já gastou a sua energia fazendo os mais fáceis, quando chegar no mais difícil você vai ter menos energia, e a tendência é que você empurre de novo com a barriga, isso para tudo na vida, no trabalho, em qualquer coisa, tem 10 coisas para fazer no trabalho, faz o mais difícil primeiro, resolve ele, depois fica um monte de coisa fácil, se você sempre faz o mais fácil, a sua vida vai ficar cada vez mais difícil, pensa nisso aí, porque você vai empurrando, deixa a coisa ali, aí você entra num buraco, ele não consegue sair do lugar, fica cheio de peso nas costas, então, imagina lá, tem quantas áreas na sua vida? Área amorosa, tem um casal aqui, relacionamento, o que mais? Família, hobby, finanças, emocional, o que mais? Tem trabalho, tem várias áreas, aí olha para elas, qual é que você está mais insatisfeito? Qual é que você acha? Pensa assim, puxa, se eu melhorar, qual dessas áreas aqui que vai melhorar todas as outras? e aí você foca nela e começa a trabalhar naquilo ali, aí Satanás vai começar a colocar na sua cabeça, ah, não vai dar mais tempo, o mundo está acabando, ah, não vai dar mais tempo, você já passou a sua idade, ah, não vai dar mais, ele vai colocar um monte de coisa na sua cabeça, fala, ó, Satanás, não dá tempo, é para você, eu estou vivo, você é que foi condenado, eu estou vivo, se eu estou vivo, eu tenho esperança, eu vou seguir em frente, vai, vai para frente, vai fazendo, quando você conseguir completar uma etapa daquilo, comemora, eu gosto de chocolate, se você quiser me agradar, dá chocolate, para mim eu fico feliz, ainda casei com uma esposa que é confeiteira, então, mas não como tanto chocolate quanto eu gostaria, porque ela não deixa, chega essa época de Páscoa, eu vejo chocolate na casa inteira, amor, eu posso pegar? Não, sem chance, está certo, senão eu não ganho dinheiro, quando eu ponho uma meta para mim, e eu consigo, muitas vezes eu faço isso, eu como um chocolate, como se eu estivesse comemorando que eu conseguia aquilo, o que acontece, é como se você estivesse sendo grato pelo aquilo que você alcançou, e aí você vai se sentir muito bem, lembra dos neurotransmissores? É isso aí, aí o que acontece, é um sistema de recompensa do cérebro que foi ativado, existe uma área do nosso cérebro que é chamada de sistema de recompensa, coisas muito boas batem ali direto, então a gratidão ativa essa área do cérebro, e aí você se sente muito bem, se sente muito feliz, então precisa comemorar, sabe qual é o problema? a gente tem o hábito de olhar para aquilo que está faltando, não para aquilo que a gente já tem, e aí quando você olha para o que está faltando, como você se sente? eu já fiz isso uma vez aqui, não sei se vocês que estavam aqui, ouviram, já ouviram aquela música do Louis Armstrong? Wonderful World, What a Wonderful World, já ouviram? I see trees of green, and roses too, já viram a tradução dessa música? Eu vejo árvores, ó, eu vejo árvores verdes, rosas vermelhas, eu vejo o céu azul, eu vejo as nuvens, eu vejo as pessoas se cumprimentando, dizendo eu te amo, eu vejo as crianças nascendo, ele está falando de coisa boa, e ele fez essa música numa época, se eu não me engano, perto da segunda guerra, foi perto de um momento muito difícil do mundo, e aí alguns jovens perguntaram para ele, como que o senhor tem coragem de cantar essa música? Olha que mundo que nós estamos vivendo. Ele falou, existe tudo isso aí que você está falando, mas tudo que eu estou cantando também existe, eu prefiro olhar para esse lado. Então como você deseja enxergar a sua vida? Ah, eu não tenho a casa que eu queria, mas você tem uma casa. Eu não tenho o carro que eu queria, mas você tem. Ah, mas eu não tenho o carro, mas você tem perna. Não tem para onde correr. A escolha sempre vai ser sua. Então se você começa a olhar para aquilo que você já tem, comemora pequenas conquistas. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não importa, inventa uma comemoração. Qualquer coisa, inventa. Isso é minha comemoração, o quê? Um sonho de valsa. Ah, qual que é a minha comemoração? Hoje eu vou comer um pastel ou sei lá. Você pensou, fala em comida, né? Podia falar, vou comer uma salada, né? De repente as meninas, deve ser isso aí, né? Que eu gosto de academia. Ah, vou comer uma salada de rúcula hoje. Não. Comemora, porque isso vai mudar o seu cérebro que vale a pena viver daquele jeito. E o cérebro trabalha com hábitos. O jeito como você enxerga a vida hoje, como você conta a sua vida, como você pensa, são hábitos que você adquiriu. Então, quando você começa a exercitar esse outro lado, você está adquirindo outros hábitos mentais. E sua vida vai mudar. É uma coisa simples. Bom, por último, Filipenses 4.8 Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tira da sua cabeça qualquer tipo de coisa negativa. Isso não é ser alienado. Isso é você entender como funciona o mundo físico e como você ativa as coisas espirituais, porque isso aqui é ensinamento espiritual. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então, o que ocupa a minha cabeça? O que é verdadeiro. Você nasceu para sofrer, isso é verdadeiro? Não. Não tem mais chance para você, isso é verdadeiro? Não. Nada que você faz está certo, isso é verdadeiro? Não. Deus não te ama não, Ele se afastou de você, isso é verdadeiro? Afasta esse pensamento. Tudo que é puro, tudo que é justo, amável. Ou seja, resuma isso aqui, pensamento positivo. Vai dar certo, eu vou conseguir, em nome de Jesus, tá? Isso eu tenho que ensinar para vocês. Porque se você prospera sem Deus, você fracassa. Sempre ora, Deus não me deixa prosperar no erro. Não me deixa prosperar longe de você, longe do Senhor, longe de ti. Então, sempre traz Deus para as coisas. Isso é uma coisa ruim na vida. Porque você pode até ter resultados materiais. Mas o seu resultado emocional, o resultado do quadro geral da sua vida, sempre vai dar problema. Você pode olhar, alguma coisa vai ter ali. Então, se você é uma pessoa que coloca Deus em todas as coisas, a sua vida só vai para frente. Então, sempre diz em nome de Jesus. Eu gosto de falar em nome de Jesus, porque não importa a sua crença, Jesus vai estar lá e você vai crer nele. É ou não é? Então, sempre põe em nome de Jesus, vai dar certo. Em nome de Jesus, eu vou conseguir. Em nome de Jesus, isso aqui eu vou fazer. Tem chance sim. Certo? Isso vai se tornar uma pessoa mais feliz, mais grata. E você vai ver os resultados, porque isso é a vontade de Deus em tudo. Dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Senhor, obrigado pela minha casa. Eu já ensinei isso várias vezes aqui. Pratica a listinha de gratidão. Coloque dez coisas que tem aí, que você tem, e agradeça por elas todos os dias. Obrigado, Senhor, porque eu tenho roupa, porque eu respiro, porque eu tenho onde dormir, porque eu tenho um celular. Olha, um celular, meu irmão. Você deve ter pelo menos R$ 1.200 na sua mão. É ou não é? Às vezes você fala, não tenho nada. Olha, está vestido, tem onde dormir, tem o que comer, tem família. Agradeça pelo que você tem. Porque isso é dar honra para Deus, sabia? Você agradece a Deus as coisas que você tem, ele vai falar, puxa vida, olha só. Eu acho que eu posso abençoar mais ele. Porque ele está reconhecendo as coisas que eu já dei. Porque se dar graças é a vontade de Deus, ser ingrato é o quê? Quando você começa a reclamar demais, olhar só para o que te falta, você está exercitando a ingratidão. Aí, só buraco. Legal? Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham sido iluminados hoje. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.